Bom, nesse espetáculo nós vamos ter jogos totalmente improvisados pelos atores que eu irei apresentar agora. Com vocês, o primeiro, Sidney Souza. Jessica Kelly. Guilherme. Fabiola. Leandro. 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 E esses são, mentira, tem mais um. Igor Sena. E esses são os nossos improvisadores. O primeiro jogo da noite vai ser o jogo da dublagem de personagens. O local e personagens serão dados pela plateia. Dois atores serão selecionados para atuarem. Os outros dois irão dublar as falas desses personagens que estão atuando. Eu quero um local e... Não, peraí, pessoas primeiro. Eu quero Sidney. Sidney Souza. Fabiola. Jéssica. E Igor. As duas serão o Fabiola e Sidney, Igor e Jéssica. Vamos lá, plateia. Eu quero um local. Quem me dá um local aí? Hospital. Esgoto. Esgoto. Uma praça. Esgoto. Isso, uma praça. Uma praça, pode ser. Uma praça, então. Personagens... Personagem para a Fabiola. A Chiquinha. Personagem... Quem vai ser... Não. Não. Personagem para o Igor. Pipoqueiro. 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 Venha na jet dog. Venha na jet dog. Pipoqueiro. Pipoqueiro, então. Vamos lá. A Fabiola vai ser... A Fabiola vai ser a Chiquinha e o Igor vai ser um pipoqueiro. Vamos lá. Sidney Dubla. Jéssica Dubla. Improviso. Vocês vão assistir. Vai. 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 É nós dois que falam assim. É. 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 É.